Qual é o impacto do Open Banking para os prestadores de serviço? Para a Foton, a gente percebe como oportunidade. O modelo Foton, a gente trabalha com o banco provendo APIs para os seus canais. A gente já tem o concentrador de canais, o Omnichannel, enfim, nós já temos isso há muitos anos. Então, para a gente, a gente vê como oportunidade. Porém, a gente percebe uma dificuldade no mercado. A gente tem acompanhado nesse momento a questão de hacker invadindo o celular, enfim, a gente vê uma fragilidade. E quando você começa a disponibilizar a sua conta, você não disponibiliza, enfim, o banco disponibiliza a sua conta através de APIs para que diferentes empresas, enfim, techs, enfim, outras empresas, criem modelos de acesso à sua conta, você começa a perceber uma dificuldade, uma possível fragilidade, né, com aquela eterna característica. O ponto mais sensível do ser humano é o bolso. Se você tem um bolso afetado, você sofre um pouco. Então, tem o desafio e aí a gente tem um bom know-how para agregar, mas tem que ter modelos fortes de autenticação, contratos bem apurados entre as instituições e os consumidores dos dados. Então, é um modelo que tende ainda a um processo de amadurecimento. Disponibilizar a via API é fácil. O difícil é você fazer isso de forma que garanta a segurança, a inviolabilidade, o sigilo, enfim, tem outros aspectos que têm que ser abordados e isso a gente tem o know-how. A gente trabalha com sistemas bancários há muito tempo e diferentes tipos de interação, diferentes tipos de sistema e isso a gente vê como uma oportunidade. Como ficou o PemBank e o Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, a Lei Geral, ela parte do conceito que você não, as pessoas não podem disseminar, não podem publicar, não podem, enfim. Eu até vejo que as coisas não se misturam muito, para falar a verdade. A partir do momento que você usa um aplicativo, você que vai acessar a sua conta, você está concedendo a permissão. E a lei, ela tem essa abertura, você concedendo, as pessoas têm acesso. Ele não pode publicar, não é isso. Mas para seu uso, através deles, isso é permitido. Eu não vejo uma dificuldade nesse aspecto, de verdade. Os investimentos em segurança da informação devem, então, aumentar mais ainda nos bancos por conta de Open Banking, por conta de toda essa guinada digital? Sim, os modelos tecnológicos, os modelos para garantir a segurança através de aplicações são padronizados, mas muitas vezes não são seguidos. A gente trabalha, por exemplo, com ATMs, com caixas bancárias, e ainda que existam modelos bem definidos para garantir a inviolabilidade da senha, a gente vê que mesmo bancos grandes não seguem os modelos. E com essas características de Open Banking, os modelos tradicionais de segurança, que são difíceis, são custosos, são complexos, têm que ser adotados. Porque não dá mais para fazer de forma não profissional, digamos assim. Tem que entrar nos modelos usuais de garantia, e mesmo com esses modelos, aquela eterno gato e rato, né? Você cria um modelo mais forte de segurança e alguém vai tentar quebrar esse modelo. Dali a pouco evolui isso para um outro modelo. Mas o que já tem estabelecido é forte, mas precisa ser seguido.